Com o Roberto Carlos. Agradecer por estar aqui com vocês. Estou agora dono do Baladolí e agora vou tirar o Cruzeiro do Buraco. Cruzeiro que, se eu não chegasse, ia para a Série D. O senhor pretende ser ministro da Economia para tirar o Brasil do Buraco? Você fala comigo, Ronaldo? Com você, Ronaldo mesmo. Não, eu já... Política, eu estou fora. Vou cuidar do Cruzeiro mesmo, porque se eu não chegasse a tempo, ia ficar só uma estrela no símbolo do Cruzeiro. Já tinham comido até a raposa.